Música Deixa eu me apresentar, meu nome é Sérgio, então eu trabalho na Caelum. Aqui tem o meu Twitter e o meu blog, depois onde tem os slides também, dá pra pegar e tal. Eu sou um instrutor e desenvolvedor lá na Caelum, que é uma empresa de educação aqui em São Paulo e tal. Dou aula de web e coisas do gênero. E eu vim falar hoje sobre offline, ok? Web Day, acho que todo mundo aqui desenvolve pra web, certo? Todo mundo tem uma web app aí, de alguma maneira. E aí, eu queria falar de offline. E é engraçado que assim, a primeira coisa que eu pensei em offline, eu falei, meu, você fala de web offline, não é meio que, tipo, antítese, né? Porque web você não pensa offline, web você pensa justo em online. Mas existem milhões de cenários onde você quer trabalhar com offline, tipo, você tá com o computador desconectado, você tá voando ali no avião, você tá no 3G hoje em dia, né, com o celular e tal, e você tem uma conexão muito ruim, e aí você quer acessar as coisas offline, certo? Então tem um milhão de cenários, quando a gente pensa em web apps mais sérias aí hoje em dia, que você tá precisando integrar a sua app. Que é web, é internet, mas com algum suporte offline. E aí, pra trabalhar com offline, tem esse cara aqui, que é o assunto da palestra hoje, que tem um milhão de coisas. Esse tal de Application Cache API é a parte do HTML5, que trabalha com offline, ok? A gente vai ver ela aí em detalhes aí na palestra. Eu não sei se alguém já viu alguma coisa dessa API alguma vez na vida, não. Algumas pessoas... Quem já... Você vai ler ali um tutorial desse cara, é muito fácil, é muito simples. O cara fala, meu, deve ser então um talk de 5 minutos, né, aquele sliding talk. É, peraí. E... Então é rápido, quer ver, você vai ler ali o tutorial, você fala assim, olha, como é que você faz? Ó, aplicação offline em 3 minutos. Você tem que fazer o seguinte, você cria um arquivo texto, onde você declara todas as coisas que fazem parte da sua aplicação. Então, todas as imagens, Javascript, CSS, tudo o que precisa pra sua aplicação funcionar, ok? Isso é o que a gente chama de arquivo manifesto. Você só coloca um cache manifesto no topo do arquivo e vai listando. Arquivo, boa pra caramba, super simples, certo? Aí você vai lá, no seu HTML, aí você tem a página HTML, gigantona. Você só vai acrescentar um manifesto igual o nome do arquivo que você criou antes, ok? Geralmente o pessoal cria o arquivo com extensão app cache, ok? De Application Cache. Pode ser qualquer nome. Aí você cria e pronto, tá feito. Quem já leu o tutorial aí de HTML5 offline, não é isso? Já era. É muito fácil. É super simples. Tipo, só que não, tá? Assim, eu não sei vocês, mas eu tô meio cansado já de ver o Sérgio Malanda em palestra. Porque toda hora as pessoas colocam o Sérgio Malanda em palestra. Mas eu juro que eu tentei achar uma analogia melhor pra essa palestra de Application Cache e eu não consegui achar. Então vocês me desculpem, mas o Sérgio Malanda vai aparecer umas 200 vezes. Porque assim, é piada essa especificação da Application Cache. É fantástico, você consegue fazer uma aplicação offline, mas tem um trilhão de detalhes importantes, que é justo esse o foco da palestra, que não é fácil. Então você viu, era só criar um arquivinho, declarar no HTML e uhul, funciona. Não, não é bem assim. Por exemplo, o primeiro detalhe, que às vezes você demora horas pra descobrir. Se aquele seu arquivo, então não é fácil, né? Se aquele seu arquivo não for servido no servidor com o MimeType correto, não funciona nada. Absolutamente nada. Então você cria um arquivo com a extensão ali do AppCache, mas o seu Apache não tá configurado pra reconhecer aquele arquivo. Não funciona. É simples. Todo mundo que manja aí de configuração do servidor, você sabe. É meia linha de código que você vai lá e configura o Apache, ou seja lá o que for, pra reconhecer. Só tem que servir o MimeType correto. Mas é um detalhezinha que ninguém te conta naquele tutorial de 5 minutos, certo? Você vai descobrir depois da hora que você apanha. Então você tem que colocar o MimeType correto. Quer ver? Aí ó, mais uns detalhes. Ó, vou mostrar como é que funciona. Então eu fiz meu site bonitão ali, ó. Então ele tem ali minha página. Tem duas fotinhos na minha página, certo? Aí eu faço o Application Cache, aquela coisa toda ali que eu mostrei antes. Facinho pra caramba, né? Aí eu abro no navegador e beleza. Aí daqui a pouco eu abro de novo. Ih, pô, que diacho, né? A imagem não carrega. Deve ter dado algum problema aqui, né? Deixa eu dar um F5. E a imagem não carrega. Não, pera aí. Deixa eu dar um Shift F5, né? E a imagem não carrega. Não, deixa eu limpar o Cache e a imagem não carrega. O que aconteceu? Eu fiz cagada no offline. Sabe o que acontece? Ó, primeiro detalhezinho que se você não ler nas linhas ali, ó. Se você esquecer de colocar qualquer coisa no arquivo de manifesto, ele não carrega. Então vamos supor, eu tinha duas imagens, eu botei uma e esqueci de pôr a outra. Ele não carrega. Ah, mas Sérgio, você tá falando offline. Não. Se você tiver online. Eu estou online, tenho internet, tudo aqui bonitinho, ele não carrega. Porque eu esqueci de colocar no manifesto. Aí você fala, pô Sérgio, tem esses detalhezinhos? Tem, ó. Então, ó. Primeiro detalhe aí, importante. Você precisa declarar no manifesto tudo. Tudo. Tintinho por tintinho que você precisa pra sua aplicação funcionar. Se não, não funciona, ok? Mesmo se você estiver online. Esse que é o truque legal, né? Ele acha que você caiu, mas não. Aí você fala, tá bom, mas e se tiver alguma coisa que eu não quero cachear, ok? Porque, sei lá, tem algumas coisas que só faz sentido se você estiver online. Por exemplo, eu coloquei o exemplo do Google Analytics. Você vai fazer o Google Analytics ali pra poder traquear a aplicação do cara. Não faz sentido traquear se não estiver online. Porque o Google Analytics é online, certo? O que você pode fazer? Tem uma outra sessão no manifesto. Dá uma olhada aqui embaixo. Uma sessãozinha chamada Network. Onde você pode declarar coisas que ele não vai fazer cache. E que exigem estar conectado pra funcionar. Ok? Faz sentido? Então eu declaro um monte de coisa ali. Aliás, se você quiser, você pode até fazer assim, ó. Olha o detalhe. Você coloca Network asterisco. Então ele fala assim, olha, se eu esquecer alguma coisa lá no cache, pelo menos ele vai baixar quando estiver online. Ok? Já é um bom sinal. Mas detalhe, isso não é o padrão. Ok? Você precisa lá escrever. Se você não escrever, dá aquele erro de antes. Aí você vai lá e coloca. Então, baixa da rede. Ok? Fácil? Então tudo que não está cacheado, ele vai baixar da rede. Tá, mas e se eu tiver offline? Bom, se eu tiver offline, aí ele não vai baixar. Óbvio, porque precisa da rede, não tem rede. Certo? Mas existem alguns cenários onde a gente pode melhorar um pouco isso daqui. Quer ver? Por exemplo, pega lá a minha página bonitona. De novo. Vamos supor que eu estou num fórum. Então meu fórum lista um monte de usuários do fórum. Ok? Cada usuário do fórum tem um avatar dele ali bonitinho. Ok? Mas eu tenho um fórum de mil usuários. Não faz o menor sentido eu ir lá no meu manifesto offline e declarar as mil fotinhos dos mil usuários. Porque imagina, toda vez que você abrir o fórum, você vai fazer cache do fórum inteiro. Vai ter 300 milhões de gigabytes. Certo? Então não faz sentido. Só que eu tenho um problema, né? Se eu não declarar aquelas fotinhos ali no meu cache, o que acontece mesmo? Ele não carrega. Certo? Ah, mas Sérgio, coloca lá no network, que aí se tiver rede ele carrega. Tá, mas se eu tiver offline vai ficar assim, fica feio o meu fórum, né? Se tiver offline ele não fez cache dos avatar lá dos carinhas, fica feinho desse jeito. Existe um outro truque do offline que você pode fazer o seguinte. Tem uma outra sessão no manifesto, chamada de fallback. Olha para que ela serve. Ela fala assim, olha, eu prefiro que baixe as coisas online. Ou seja, vai lá baixar o avatar de verdade. Mas se tiver offline a rede, usa essa imagem aqui de fallback. Olha como é que você escreve, olha. Você escreve assim, olha. Qualquer coisa na pasta avatares, aqui vamos supor que tenha os avatars das pessoas, certo? Se eu tiver offline, vai usar um avatar genérico .png. Assim, não é que vai ficar bonitão e tal, mas pelo menos vai ficar assim, olha. Entendeu o cenário? Ao invés de ficar com aquele x vermelho em todas as fotos, pelo menos ele mostra uma fotinho genérica para todo mundo, para ter uma experiência razoável para o cara quando tiver offline. Afinal, não é razoável eu fazer cache de todos os avatars de todo mundo, porque senão ia ter milhões de gigabytes, certo? Mas entendeu a ideia? Offline, aliás, a gente está entrando nos detalhes aí da especificação. É isso. Aquele arquivo de manifesto é isso. Tem três sessões. Cache, network e fallback. Só. Cache ele vai servir tudo offline, cachear tudo. Network ele vai sempre servir da rede. Fallback ele primeiro tenta servir da rede. E se não conseguir, ele usa uma versão cacheada local, certo? Fácil? Tranquilo, né? Aquele arquivinho declarou, já era, ok? Lembra, né? O objetivo é uma palestra de uma hora sobre isso. Olha só, tem um monte de detalhes legais aí. Tem umas diversões bem bacanas. Por exemplo, ó. Primeiro detalhe. Eu tinha mostrado para você que você declara lá o seu manifesto, aí você coloca, por exemplo, png, javascript, css, html e tal. E depois você declara o manifesto, o nome do arquivo. Certo? Então, detalhezinho importante que é assim. Você não precisa declarar o nome do html lá no cache. Sabe por quê? Vou tirar ele de lá. Porque, na verdade, todo html que declara um cache, ele já é cacheado automaticamente. Ok? Você não precisa declarar explícito lá no arquivo. Mais facinho, né? Mas tem um outro lado aí. Tem uma pegadinha legal. E se você não quiser cachear aquela página? Você quer cachear só os recursos. Já era. Não tem como. Se você colocou um arquivo manifesto no topo do seu html, aquela página é cacheada automaticamente. Já pensa, tem um milhão de cenários que você pode dar errado. Você não pode, por exemplo, fazer uma wikipedia e colocar o manifesto no html da wikipedia. Senão o cara vai baixar um milhão e meio de artigos na máquina dele. Certo? Então você tem que fazer algum truque aí. Não é só colocar aquele arquivo lá. Porque você colocou o manifesto no html, ele baixa. Sozinho. Não tem como controlar isso. Ah, mas eu queria que não. Não, já era. Colocou o manifesto, ele baixa a página junto. Certo? Mais uns detalhezinhos. Estou falando de detalhe. Dá uma olhada. Você declarou ali, logo png. Aí por algum motivo, na hora de usar o img aqui, você passou um parâmetro. Está vendo? Malandragem. Qualquer parâmetro que você quiser. O que acontece? Não funciona. Por quê? Porque são urls diferentes. Ah, mas se acha o mesmo arquivo, não interessa. Na web, se você tem parâmetro, ele considera o url diferente. Então você tem que tomar um cuidado absurdo. Porque toda vez que você for encaixar alguma coisa, você tem que tomar cuidado para não colocar um parâmetro diferente daquele que você colocou no arquivo. É o teu trabalho, certo? Dá? É. Pois é. Olha lá. Mais um Sérgio Malandro. Falei que tinha vários Sérgio Malandros, né? Então. Mais um detalhe. Você fez aquele arquivão. 200 recursos que precisa para o meu negócio funcionar. 200, certo? Se um deles, um, der 404, já era. Não funciona nada. O browser descarta tudo. Ele joga fora o cache inteiro. Ele baixou 199 lá no último. Ele fala, olha, não achei. Já era. Joga tudo fora. Pronto. E acabou. Ou se o meu servidor der erro 500. Ou algum erro do servidor em qualquer um daqueles subrecursos, já era. Zoa tudo e não funciona mais nada. Certo? Vai descobrir isso, né? É um trabalho do inferno. Eu estou contando esses casos porque eu passei por isso na prática. A gente teve um cenário lá na Caelo. Não sei quem conhece. Na Caelo a gente tem umas apostilas dos cursos que a gente disponibiliza para download. E é uma apostila em PDF e tal. Eu nunca gostei do PDF. Porque o cara tem que fazer download, abrir, não sei o que. Eu queria sempre, né? Claro, o web, né? O web day e tal. O web. Então, a gente fez uma versão em HTML para o cara acessar direto no browser todo o conteúdo da apostila. Certo? Só que a vantagem do PDF, claro, é que você baixa. Mas eu falo, por que a gente não faz o HTML no browser com offline? Ah, fácil, né? Eu também li aquele tutorial de 5 minutos. Aí eu fui lá e falei, isso aí eu faço assim, já era. Aí que eu comecei a apanhar o horror. Eu falei, não, peraí, eu preciso contar isso para as pessoas. Aí que eu montei a palestra. E tem um monte de problemas, né? Então, o cache todo é descartado, de novo, certo? Mais um, esse aqui eu apanhei no Firefox. Se o seu servidor coloca cache control no store, o Firefox não faz mais nada. Ele para tudo. Até faz sentido, né? Cache control no store. É que não tem nada a ver o cache control com o application cache. Mas, enfim. Por que eu coloquei isso aqui? É um slide rápido. É porque eu passei na prática isso também. O meu servidor, por algum diacho, colocava isso automaticamente. Sem eu pedir. E eu testava no Chrome e funcionava. E testava no Firefox e nada. E testava no sei o que e funcionava. E no Firefox e nada. Até que eu descobri o bugzilla, não sei da onde. Que o cara falava, olha... De novo, né? Um monte de detalhe. Depois vocês vão baixar o slide, né? Não espero que vocês decorem tudo isso nessa palestra, obviamente. Mas vocês vão baixar o slide. Quem que for implementar esse cara. Chega de truque, por enquanto. Vamos ver um pouquinho de código aí mais interessante. Se você for usar a JavaScript para manipular o cache, você tem uma API através desse objeto application cache lá na variável window. Ok? Ela me permite fazer algumas coisas divertidas. Primeiro é o seguinte. Obviamente não tem suporte em todos os browsers, certo? Então você pode fazer o teste para saber se tem suporte ou não. É bem fácil. Você faz um if. Se existir o application cache no window, é porque tem o application cache. Se não existir, é porque não tem. Certo? É bem tranquilo. Você pode fazer lá o testezinho bacana. Aliás, todos os browsers modernos suportam, tá bom? Até o IE. O IE é a partir da versão 10, mas suporta. Até o IE 9 não tem. Mas é tranquilo, né? Hoje o IE 10 já tem até para o Windows 7 e tal. Não tem nenhum grande problema, não. E o legal também é que o offline é um recurso a mais, né? Se o cara estiver num browser velho, ele vai ter que estar online. Ponto. O problema é dele. Isso aí, se ele quiser, ele usa um browser mais novo. Aí funciona bem no celular, tudo, sabe? Safari, iOS, Android, tudo isso aí tem suporte. Então é bacana porque é um recurso bem suportado. Aí o que você pode fazer com o seu objeto? Trabalhar com eventos, ok? O application cache vai te avisando de tudo o que acontece com relação àquele cache que você fez. Por exemplo, se você tiver um manifesto declarado no HTML, assim que você abre a página, ele vai checar se ele precisa ou não instalar aquela aplicação e coisas desse tipo, tá bom? Então, nesse momento que ele checa a existência do application cache, ele dispara um evento para você chamado on-checking, ok? Aí você pode fazer alguma coisa lá, se você quiser. Todo mundo manja de JavaScript aí, né? Aí você bota lá o callback do evento e tal. Se você quiser, eu fiz a versão curta aqui, né? On-checking. Você pode usar também add, event, listener, checking, sabe? Tanto faz. Mas olha que legal. Aí ele verifica, fala, beleza, tem um manifesto aqui, preciso baixar, blá, blá, blá. Aí o que ele vai fazer? Se ele decidir baixar, ele vai lançar para você esse evento downloading. Quer dizer que ele vai começar a fazer o download daqueles milhões de coisas que você fez, certo? Aí para cada um daqueles caras, ele dispara um progress. Então se você tiver 200 coisinhas declaradas no seu manifesto, ele vai te dando o progresso do download, ok? Você pode até controlar, fazer uma barrinha de espaço para o usuário, fica bonitinho. Você faz, por exemplo, assim, ó. Você pega esse on-progress, aí ele fala, olha, qual é o total de coisas declaradas e quantas eu já baixei. Aí você consegue fazer uma barrinha de progresso bonitinha, coisa desse tipo, tá bom? Bem fácil, né, percebe? Não tem nenhum segredo não, é tranquilo. No final, quando ele terminou de tudo, ele lança esse on-cached, ok? Então ele fala, ó, cacheei tudo, certo? Então tá tudo bonitão e tal. Se acontecer algum problema no meio dessas coisas todas, ele vai lançar um on-error, ok? Então, por exemplo, se algum recurso estiver fora, estiver errado, aquela coisa toda, lembra? Aí ele dá um on-error, aborta tudo e fala para você, ó, não deu certo e aí você pode tratar isso. Também é legal que, né, não é que é mágico, né? Você pode pegar esses on-errors e logar esses erros e descobrir o que está acontecendo. Não é tão difícil assim. Beleza? Além disso, falando da API JavaScript, tem uma variável mágica chamada status, que te devolve umas constantes ali que te dizem em que ponto o application cache está. Então, se ele está baixando, se ele já baixou, se está cacheado, se não está, você pode pegar isso daí, certo? Isso aí é rapidinho depois. Legal. Aí eu fiz o cara instalar na máquina dele, certo? E depois, o que acontece, ó, quer ver? Vamos pegar aqui. Tem um detalhe importantíssimo, é que a sua página é sempre servida do cache. Mesmo se você estiver online. Olha que legal. Depois que você usou o application cache, já era. Aquilo está salvo na máquina do usuário para todos sempre. Se você acessar mesmo online, ele vai servir do cache. O que é uma coisa boa, por um lado. Porque servir do cache é mil vezes mais rápido do que acessar na internet. Então, o application cache não é só para offline. Ele também pode ser interessante para performance. Bem interessante para performance, aliás. Tem vários sites que usam esse recurso para poder cachear, por exemplo, JavaScript, CSS e tal. Porque vai rapidinho na hora de acessar, certo? Tranquilo? Mas tem um problema com isso daqui. Eu faço o application cache. Ele cacheia, aí eu dou F5, ele carrega na hora, né? Bonitão, porque tudo offline ali, bem rápido, né? Aí você vai lá no seu servidor, edita uma imagem qualquer, dá F5 e nada. Ele sempre serve do cache. Já era. Ele nunca mais vai baixar as coisas do servidor. Ha! De novo. Certo? Ele não vai mais no servidor, porque essa é a ideia do offline. Ele já tem tudo aqui, por que eu vou voltar no servidor? Certo? Aí você fala, como é que eu faço, então, para baixar aquela imagem de novo? Ó, o único jeito de você fazer o cara redownloadar lá o seu recurso e tudo mais, é modificando o manifesto. Ok? Não basta modificar o arquivo. Cada vez que você modifica o manifesto, aí sim é que ele vai atrás de verificar as atualizações, certo? Então você tem ali o seu JavaScript. Ah, editei o JavaScript. Já era. Você tem que editar o JavaScript e editar o manifesto. Quer ver? Como é que você edita o manifesto? Por exemplo, você tem ali o seu manifesto com três recursos, certo? O jeito mais fácil é, vou colocar mais um recurso, quatro, editei o manifesto, certo? Aí ele vai redownloadar, vai funcionar, bonitão. Mas e se eu quero editar o próprio arquivo? Ah, eu quero editar alguma coisa no arquivo que já estava lá, não colocar um novo. Tirando bizarrices do tipo, ah, muda a ordem, né? Tipo, aí, zoada. Aí você tem uma combinação N ali de possibilidades até a hora que você fica louco, né? Então você vai mudando até que chega uma hora que não rola mais. Mas, ó, vamos supor, eu quero editar aquele script em JS. O que você pode fazer? Uma opção é passar um parâmetro. Ok? Porque lembra, parâmetro é outro URL, totalmente diferente. O único detalhe é que se você passar o parâmetro, vai ter que editar o HTML para passar o parâmetro também. Pode ser que dê um pouquinho de trabalho. Aí, de repente, você faz uma ferramenta que faz isso automático, sei lá. Ou tem gente que gosta, por exemplo, de colocar isso no próprio nome do arquivo. Olha a diferença, ó. Aí eu coloco um tipo de versionamento no próprio arquivo. Tem pessoal que coloca timestamp, sei lá. Dá para fazer um milhão de formas diferentes. Mas, de novo, você tem que editar o HTML para usar essa versão, certo? Ou tem a gambiarra master do universo, que assim, é uma gambiarra super master, mas que, tipo, todo mundo faz. Porque o cara fala, ah, você quer editar o arquivo? Bota um comentário. E aí você vai incrementando o comentário, juro. Isso, assim, é... Essa é a gambiarra. Para mim, isso é gambiarra. Não sei vocês, qual a opinião. Mas, tipo, a galera faz. Essa é a versão recomendada. Você vai lá e bota um comentário, que você não pode esquecer. Ah, editei alguma coisa ali, versão 3, versão 4, versão 5. Ou, se preferir, bota um timestamp também, que o seu servidor gera automático. Assim, você não precisa ficar calculando isso na mão, sei lá. Ah, enfim, aí você inventa um jeito ali de ficar mudando o comentário do arquivo, certo? Isso vai fazer o cara baixar de novo, certo? Aí, então, editei o manifesto, ele vai baixar de novo. O que acontece quando ele baixa de novo? Vou dar uma olhada nos eventos JavaScript. Só um segundo. Lembra que quando você trabalha com offline, a primeira coisa é ele checa o manifesto, ok? Então, se já estava instalado, abria a página de novo. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se houve mudança no manifesto. Por quê? Se houve, ele vai fazer o update. Se não, não, ok? Se não tiver mudança nenhuma, ele lança para você um no update. Aí você pode falar, olha, não, você está na última versão e tal. Se tiver mudança, aí ele vai gerar os mesmos eventos de antes. Vai fazer o download, o progresso dos eventos e tudo mais. E no final de tudo, na hora que ele termina de fazer o update, ele lança para você um update ready. Então, ele fala, ó, consegui terminar o update para você. Você tinha uma versão nova e baixei tudo, bonitão e tudo mais, certo? Fácil? Tranquilo pra caramba, né? Legal. Mas aí você fala, poxa, não está atualizando. Vamos lá, você chega ali, faz tudo isso, você vê os eventos bonitinhos. Update ready. Aí você dá F5 e, tipo, é a mesma página. E você abre de novo e é a mesma página. Mas eu editei a imagem, o que aconteceu? Tem um detalhe importantíssimo. Eu demorei um milhão de anos para perceber isso. Desculpa, tinha o Sérgio Malandro antes. Que nem eu tenho um HTTP Cache normal. Manja aquele HTTP Cache que você já usa, certamente. Quando você coloca lá, expires no arquivo, last modifiers. Sabe aqueles headers para o cara fazer cache? Porque é uma boa prática. Quando você usa, sei lá, o jQuery, faz o cache de um ano na máquina do cliente. Para evitar o redownload. Todo mundo manja mais ou menos isso? É uma boa prática de performance fazer o cache normal. HTTP tem nada a ver com offline, ok? Só que tem um problema. O seu offline, você fala para ele, olha, baixe de novo tudo porque mudou, certo? Legal, ele vai baixar. Só que a hora que ele vai baixar, se aquilo estiver no cache HTTP, ele vai pegar do cache HTTP. Porque é um request normal. Assim como o request do navegador pega do cache, o request do offline pega do cache também. Aí você fala, puxa vida, então, aqueles caras que eu fiz lá, eu não posso ter expires? Não, você vai precisar pensar em alguma solução. Então, geralmente, por exemplo, quem gosta de colocar o expires alto, eu, por exemplo, coloco expires lá no infinito. Para deixar o cara fazer cache de tudo. A solução que você tem que fazer é ficar versionando os arquivos. Sabe aquela soluçãozinha que eu mostrei antes? Colocar V2, V3, V4 no arquivo? É assim que as pessoas fazem geralmente. Você pegar código fonte do Google, do Yahoo, qualquer um desses caras, você vai ver que todos os arquivos estão na versãozinha. Porque você vai mudando essa versão. Aí volta naquele exemplo anterior, né? Mas o importante desse HTTP Cache é que tem um caso que é assim, que esse ferra o universo inteiro. Que é o seguinte, lembra que eu falei que a sua aplicação offline, ela só atualiza se mudar o manifesto? É, o importante disso é que você não pode cachear o manifesto, então. Se você colocar um expires no manifesto, aquele manifesto nunca mais vai ser baixado. E ele nunca mais vai mudar, do ponto de vista do browser, certo? E aí o cara nunca mais vai ver atualização nenhuma e já era. O cara vai ficar preso na versão antiga que ele fez, certo? Tranquilo? Então você não pode colocar expires nesse cara. Aliás, o recomendado é que o manifesto o cara baixe o tempo inteiro, toda hora. Toda vez que abrir a página, baixa de novo. Não cacheia esse cara. É legal, você resolve tudo isso. Aí você fala, então eu tirei expires, botei... Faz tudo isso que eu já falei até agora, certo? Aí você vai ali, acessa a página, instala. Aí você vai lá no servidor, muda. Aí acessa de novo, ele atualiza, ele fala para você que atualizou. Mostra lá, ó, update red. Todos os updates, tudo feito. Aí você olha e fala, não, tipo, a imagem continua antiga. De novo, vai lá, Sérgio Malandro, beleza. Qual que é o problema? Você atualiza o servidor, só que a página não vai atualizar no browser automaticamente. A ideia é a seguinte, olha como é que funciona tudo. Ele abre a página, primeira vez ele serve do cache, óbvio, porque é rápido. E aí ele vai disparar o processo de update em paralelo, ok? Se tiver um update, não é que ele vai redesenhar todas as imagens da página magicamente, percebe? Nem faz sentido isso, ok? O que tem que fazer? Depois que acontece o update, o usuário só vai ver as coisas novas quando ele atualizar a página. Faz sentido isso? Porque a página é servida do cache, acabou. A página é servida rápida, o primeiro cache que tiver. Aí faz o update, ele só vai ver se ele reatualizar a página. Você pode fazer uma malandragem, tipo esse código aqui. Você fala assim, olha, se tiver update eu forço um reload ali, ok? Aliás, muitos sites fazem isso. Você pega um, você já viu um Gmail da vida, às vezes você está lá no Gmail, você deixa o Gmail um monte de tempo aberto, aí de repente aparece uma barrinha amarela em cima assim, olha, tem uma versão nova do Gmail. Aí você tem que clicar em recarregar, que no fundo ele dá um reload na página, ok? Por quê? Porque o Google sabe que você ficou com o negócio tanto tempo aberto, que já tem uma versão nova e ele te avisa, né? Aqui eu fiz uma versão tosca com confirm lá, mas é a mesma ideia, tem que fazer reload na página. Entendeu? Faz sentido isso? Certo? Para poder ver a versão nova, tem que abrir de novo a página, dar um reload nesse cara, ok? Até existe um outro método, só para a gente falar de todos os métodos possíveis e imagináveis da API, tem um outro método chamado swap cache, que você pode usar para fazer o seguinte, ele fala para você que tem um update, isso quer dizer que tem um cache mais recente, ok? Só que você está com a página antiga aberta no navegador, o que você pode fazer? Você pode trocar a antiga pela nova, com essa chamada do swap cache, ok? Mas cuidado, não se engana, não quer dizer que vai tudo, não é que ele vai redesenhar todas as imagens, tudo de novo, não é isso? O que quer dizer é o seguinte, qualquer request que você fizer depois dessa chamada do swap cache, vai ser feito com um cache mais recente. Quer ver um exemplo? Tipo isso daqui, imagina que eu faça um ajax qualquer pegando um teste.html, ok? Aquele teste.html vem a versão velha no meu ajax. Se eu fizer o swap cache, ele vai vir a versão nova a partir dali, faz sentido? Então a ideia é, se eu não quiser dar reload na página, eu posso re-requisitar todos os arquivos, redesenhar tudo na mão e, tipo, re-implementar o browser, né? Não, o mais fácil é dar um reload e pronto, ok? Faz sentido? Entenderam a ideia? Como é que eu descubro se tem atualização ali no meu negócio, né? Porque imagina o caso do Gmail, por exemplo. O Gmail, eu não sei vocês, mas eu deixo aberto meses na minha aba ali do... E eu falei para vocês que ele só descobre que tem atualização quando você abre a página de novo, que aí ele verifica o checking lá, o evento de checking. E se eu deixar uma página aberta milhões de anos, tipo essas aplicações de hoje em dia, que a gente deixa uma página aberta séculos? Você pode forçar a verificação através desse método update. Aí você pode botar, por exemplo, num set timeout, aí você fala, olha, de hora em hora, vai lá e verifica se tem atualização ou não, certo? Facinho. Tranquilo? Então, beleza. Para a gente finalizar, já mostrei como é que instala, já mostrei como é que atualiza, só falta mostrar como é que eu apago, certo? Como é que você apaga alguma coisa do cache? Só tem um jeito. Só se o servidor apagar o arquivo do cache. Tipo, o cara tem que ir lá no servidor e deletar o arquivo do application cache, ok? Se o arquivo não der 404, o browser vai guardar aquilo para todo sempre a história da humanidade, certo? É lógico, né? A não ser que esteja acabando o espaço em disco do usuário, aí ele comece a apagar as coisas necessárias. Mas enfim, a ideia é, não, ele vai guardar para sempre, certo? Mas você tem que ir lá e apagar no servidor. Aí se você apaga no servidor, o que o browser vai verificar é o seguinte, ele vai fazer o on-checking, vai ver que o manifesto não existe mais, aí ele vai lançar para você, olha, está obsoleto esse cache, esse cache já era, ele lança aquele método obsolete ali, certo? Aí você pode fazer alguma coisa, mas a ideia é que ele apaga isso daí e já era, certo? Tranquilo? É, só um detalhe, não sei se você reparou. Mas tipo, o usuário não controla absolutamente nada desse processo, nada, nada, nada. Por quê? Se você visitar uma página com o manifesto, ele instala sozinho, não interessa se você quer ou não, certo? Ele instala, já era. Ah, mas Sérgio, eu estou no 3G, vai gastar meu dinheiro. Já era, você visitou, vai instalar. A mesma coisa com a atualização, né? Se voltou ali, se o manifesto mudar, a atualização é feita, o usuário está nem aí, ele nem sabe o que está fazendo a atualização. Baixa no 3G, estraga todo o plano dele de dados, aquela coisa toda. Como é que ele apaga? Ele também não apaga. Só vai apagar se o desenvolvedor bonzinho apagar o arquivo no servidor. Se o servidor não tiver o arquivo ainda, o usuário vai ficar com aquilo para sempre. Repara, para mim o grande problema da Application Cache é isso, que o usuário não controla absolutamente nada. Ele não diz, olha, quero instalar, ele não diz, quero atualizar, ele não diz, quero apagar. As coisas acontecem automaticamente no browser dele, e isso pode ser ruim, porque o 3G dele vai ser comida, essas coisas todas, certo? Acho que tem mais um Sérgio Malandro aqui. Qual que é a minha ideia aqui? Eu queria pegar essa segunda parte da palestra e mostrar como é que a gente pode desenvolver em torno dessas ideias do Application Cache, o controle na mão do usuário. O usuário falar explicitamente, eu quero instalar. O usuário falar, eu quero atualizar. O usuário falar, eu quero deletar, certo? Como é qualquer aplicativo que você usa. Você usa um aplicativo lá no, sei lá, você baixa lá no Google Play, no iTunes, você não fala para ele, quero instalar, quero atualizar, quero desinstalar. O usuário controla. Por que na web tem que ser diferente? A web tem que comer o 3G do cara. Não precisava ser, certo? Então, como é que a gente faz isso? Tem alguns passos importantes aí. Primeiro o seguinte, se a gente quer controlar a instalação, o primeiro passo importantíssimo é, eu não posso colocar aquele manifesto na minha página HTML principal. Porque se eu colocar na minha página HTML principal, o cara vai entrar no site e já vai instalar automático. O que eu não quero. Eu quero que o cara controle, tipo um botão, instalar, aí vai lá e instala, certo? Olha um truque bem malandro para você fazer isso. Crie um HTML separado, que só tem aquele manifesto. Eu chamei de instalar.html. A única coisa que ele faz é declarar o manifesto, ok? Obviamente eu não vou carregar esse arquivo por padrão, senão ele vai instalar por padrão, certo? Esse arquivo vai ficar escondido ali, certo? Vai ficar escondido. Só ele tem o manifesto. Aí lá nesse manifesto eu vou declarar tudo o que eu preciso. Declarar HTML, CSS, JavaScript, tudo, ok? Mas o usuário não vai instalar ainda, porque ele nem sabe que esse arquivo existe. Aí qual que é a malandragem? Eu faço um botãozinho qualquer chamado instalar, que quando o cara clica em instalar, eu carrego aquele HTML, por exemplo, no iframe. Ok? Simples, parece? Entendeu a ideia? Se ele carregar aquele HTML no iframe, aí dispara a instalação. De acordo com o desejo do usuário, que clicou em instalar. Aí você pode até falar para ele, do lado do botão, olha, deseja instalar, a aplicação total tem 12 megas, cuidado com o seu 3G. Aí você bota uma mensagem bonitinha para ele, assim o cara vai tomar a decisão consciente, né? Porque a instalação dispara sozinha. Faz sentido? Fácil? Tem um arzinho meio de gambiarrinha, né? Assim, do tipo, ah, faz ali um iframe, né? E tal, meio, né? Mas assim, tipo, funciona e não é que é rocket science aí, né? O negócio é tranquilo. É um iframe que dispara a instalação de outra página, certo? Mas e o update? O update é um pouquinho... Se vocês acharam aquele gambiarrinha, meu amigo, agora você espera para a finalização do meu processo aqui de instalação. Olha só. Como é que eu faço o update? O problema do update é o seguinte. A gente viu lá que... Só eu lembrar aqui. Ah, que o update ele dispara sozinho quando o cara visita a página, certo? Só que tem um problema. Mesmo que eu use aquele iframe ali, aquele meu iframe, ele provavelmente vai declarar todos os HTMLs da aplicação e tudo mais. Aí eu posso visitar qualquer página da aplicação, não necessariamente o iframe. Posso visitar qualquer página, que ele vai disparar o update do mesmo jeito, ok? Porque uma vez instalado, se eu visito qualquer ponto da aplicação, ele vai disparar o update. Existe um jeito de você abortar o update. Que aí você poderia perguntar para o usuário, ó, você não quer e tal. Tem um método chamado abort, um application cache, ok? Que aí você pode disparar ele logo lá em cima. E você fala assim, olha, se você estiver checando um update e o usuário não quer fazer update, dá o abort e já era. Não faz update nenhum, ok? Só tem um problema, não funciona em nenhum browser. Então, tipo, isso aqui está na especificação, eu juro, está escrito ali, ele fala com todas as letras. Eu achei o bug report em cada um, tem lá no Bugzilla, tem lá no Chromebug, falando não funciona, não funciona, não funciona. E está open em todos eles até hoje. E não funciona. Então, isso aqui talvez funcione um dia, por isso que eu coloquei na palestra, mas não funciona hoje. Então, ah, né, de novo. Imagina a minha frustração, eu estou lendo, porque nesse ponto eu já não estou lendo mais o tutorial de 5 minutos, né? A hora que eu comecei a encontrar esse monte de problema, eu fui direto para a especificação. Aí eu fui lá, e aí eu, nossa, esse método abort vai salvar a minha vida. E não funciona. E pior que não é que ele falha, né? Ele chama o método, só não faz o que você quer, né? Só não faz nada. Então, vamos voltar para o problema. O que eu preciso fazer é impedir o update automático. De um jeito malandro, malandro, aí você vai ver, aí essa é a palestra da malandragem, por isso que tem o Sérgio Malandro aí. Preciso impedir o update automático. Como é que funciona o update? Então, vamos relembrar. O update acontece toda vez que o desenvolvedor muda o manifesto. O manifesto mudou, o update acontece automaticamente, certo? Qual que é o truque para impedir o update automático? É só não mudar o manifesto, certo? Você fala, peraí, mas se não mudar o manifesto, o cara vai ficar na mesma versão para sempre. E se eu fizesse uma malandragem? A minha malandragem é tão malanda que eu tinha que fazer um desenho para explicar. Quer ver? E se eu fizesse assim? Imagina o usuário. Aí o usuário, ele fala assim, esse aqui é o usuário, esse é o servidor. Aí o usuário fala, olha, viu o servidor, eu não estou a fim de atualizar. Aí o meu servidor, ele vai responder, não, sem problemas. O manifesto não mudou, certo? Ok? Porque eu não estou a fim de atualizar, então o manifesto tem que ser igual, tem que ser o mesmo. Aí depois o usuário vira e fala, não, olha, agora eu estou no Wi-Fi, agora eu quero atualizar. Aí o meu servidor vai lá e fala, ah, então tá bom, toma aqui o manifesto mais novo. Percebeu a lógica, a ideia? O truque aqui é fazer o seu servidor responder condicionalmente qual que é o valor do manifesto. Você vai ter que, é, o problema é que você tem que mexer no servidor, não dá para fazer só client-side, ok? Mas olha qual que é o truque. O meu servidor, ele devolve o manifesto velho para quem não quer atualizar e o manifesto novo para quem quer atualizar, certo? Ok? Meu problema é, como é que o usuário fala para o servidor, eu quero ou eu não quero? Eu não posso passar parâmetro na URL, porque se eu passar parâmetro, muda a URL, lembra? Tinha aquele problema. O único jeito de fazer isso é com cookies. Olha lá, cookies, cookies. O servidor, o cliente vai lá e grava um cookiezinho. Eu estou a fim de atualizar, ou ele grava um cookiezinho. Não estou a fim de atualizar, o servidor verifica o cookie, faz uma coisa ou outra. Parece fácil? Não sei quem é que programa em PHP. Eu implementei isso aqui em PHP, juro, é um if, tá bom? Qualquer um vai entender, mas olha em PHP como é que fica, olha qual que é a ideia. Isso aí você vai implementar na sua linguagem de programação favorita no servidor. Mas vamos supor que eu tenha um cookie chamado offline, que pode receber um valor chamado no update, que quer dizer, não estou a fim de atualizar, certo? O meu servidor, ele vai ter um if super simples, se o usuário não está a fim de atualizar, aí eu vou ter que dar um jeito de falar para ele, olha, sem problema, não mudou nada, você não quer atualizar? Está tudo igual, sem problema. Agora, else, se ele estiver a fim de atualizar, aí eu mando o mais novo. Ok? Mandar o mais novo, para você ter ideia, é bem simples, tipo isso, eu pego o application cache mais novo e dou um include, eu dou um include aqui, sei lá, enfim. É solução bem trivial, com quatro linhas de código, é isso. Está entendendo? Está seguindo aí o processo? Tranquilo? Então, o cara está a fim de atualizar, eu mando o arquivo mais novo para ele. Mas e se ele não tiver a fim de atualizar, que é o primeiro if ali? Como é que eu mando o arquivo velho? Puta, Sérgio, eu vou ter que manter o histórico de todas as versões daquele arquivo manifesto, descobrir qual versão aquele usuário tem, para mandar o mesmo para ele. Você já imaginou o tamanho do trabalho, né? Quase. Existe um truquezinho malandro aqui, que dá para a gente fazer um pouquinho mais simples que isso. Quem conhece esse famoso, esse é meu amigo do HTP, chamado 304, o Not Modified, o servidor vira e fala assim, viu, eu não tenho a mínima ideia do que você tem aí, mas não mudou. Ok? Essa é a ideia, ok? A ideia do Not Modified é essa, olha, não me interessa o que você tem cacheado aí, mas, tipo, continue com ele, ok? Idealmente, as pessoas usam esse header verificando, né? O servidor manda, o cliente manda, olha, eu tenho a versão tal. Aí o servidor verifica e fala, olha, não mudou, continue com ela. Mas eu vou usar um truque mais malandro, eu vou falar para ele, olha, eu não sei que versão você tem, porque eu não tenho o histórico de todas as versões, eu não quero fazer isso, mas, independente do que você tem aí, guarde ela com você, porque você não quer fazer o update, então você tem que manter essa versão com você, certo? No PHP, olha, é fácil. A única coisa que eu vou fazer é mandar um header para ele, Not Modified, é um header no HTTP e tal. Todas as linguagens você vai fazer a mesma coisa, só muda a sintaxe. Mas, entendeu o truque? Fala a verdade, é malandragem ao extremo, certo? Malandragem ao extremo, é aquela assim, é a gambiarra da gambiarra, mas não é que é um negócio complicado, quatro linhas de PHP eu resolvi. Ok? Lembra qual era o processo? Eu quero impedir mandar o manifesto mais novo para ele. Eu quero que ele tenha acesso ao manifesto antigo, caso ele não queira atualizar, ou ao manifesto mais novo, caso ele clique explicitamente no botão, quero atualizar, certo? Ok? Como é que você faz isso depois no JavaScript? Olha que legal. No JavaScript é só você configurar o cookie. Então, por exemplo, logo depois que você faz a instalação, então o cara fez a instalação inicial, lembra? Aquele processo inicial. Aí, terminou a instalação inicial, eu já falo, olha, não quero atualizar. Então, eu coloco o meu cookie ali, offline igual a no update. Não quero atualizar. Assim, eu desabilito todas as atualizações futuras. Ok? Aí você coloca um botão explícito, por exemplo, um botão atualizar, que quando o cara clicar, ok? Explicitamente naquele botão quero atualizar, aí eu apago o cookie, assim eu vou cair no outro lado, lá no meu PHP, certo? Apago o cookie e disparo o meu iframe de instalação e tal, aí ele vai fazer a instalação. Faz sentido? Legal? Assim, é o que eu falei, nada disso tem na especificação, obviamente a especificação, ele só fala, olha, use assim e use essa, daí você vai usar e não funciona. Então, isso aqui é tudo malandragem ao redor da especificação. Mas também não é que é um negócio do outro mundo, eu acho, né? Depois vocês vão baixar a slide com calma, porque decorar tudo isso é impossível. Legal. O que mais? Mas como é que eu descubro se tem atualização? Eu como usuário. Porque se eu desabilito a instalação automática, a atualização automática, como é que o usuário sabe qual é o momento que ele tem que clicar no botão quer atualizar? Porque eu não sei se tem versão nova. Certo? No application cache normal, ele atualizaria sozinho, certo? Agora que a gente está fazendo esse monte de malandragem para ele não atualizar sozinho, eu, desenvolvedor, vou ter que avisar o usuário. O usuário, viu, tem uma versão nova. Você deseja instalar a versão nova? Faz sentido? Só que, tipo, é manual isso. Não existe nada que faça isso automático para mim. Eu vou ter que implementar. Uma maneira bem simples de fazer isso, por exemplo, é você criar um arquivo de versão. Vamos supor que você tenha uma versão .txt, que tem um número de versão da minha aplicação, certo? Tranquilo? Aí eu vou pegar esse versão .txt e vou cachear junto com a aplicação. Porque qual que é a ideia? Toda vez que o cara instalar a aplicação, eu vou saber qual versão está instalada, porque ele vai instalar junto esse arquivo. Certo? Faz sentido? Se eu quiser saber qual versão está instalada, é muito fácil com a Jax. Eu faço uma chamadinha Jax ali para aquele arquivo versão .txt e eu descubro qual é o conteúdo dele e a versão que está atualmente instalada. Faz sentido? Legal. O que eu preciso fazer? Eu preciso comparar a versão atualmente instalada com a última versão do servidor, certo? Se for diferente, é porque teve atualização. Fácil? Ok? Olha como é que você pega a última versão do servidor. É só você não pegar o versão .txt cacheado. Por exemplo, o meu truque aqui é fazer um versão .txt interrogação última. Assumindo, obviamente, que você não cacheou o versão última. A versão última você vai colocar lá naquela binha network. Por quê? Eu quero sempre baixar da rede, porque eu quero sempre pegar a última versão, certo? Tranquilo? Faz sentido? É o mesmo código, só que uma hora eu baixo do cache local, outra hora eu baixo do servidor. Aí eu tenho as duas versões na mão, aqui eu só vou misturar. Misturei os dois a Jax, pego as duas versões na mão, se for diferente, é porque tem um update. Aí se tiver update, eu aviso o usuário, falo, ó usuário, tem uma versão nova, deseja instalar? Aí eu boto o botãozinho de atualização para ele, e aí faz aquele processo anterior. Legal? Também, de novo, aquela coisa assim, não é que é um negócio mega complicado, mas você fala, poxa, sério, vou precisar ficar controlando isso. Vai, não tem muito jeito, ok? Tranquilo? Legal? Percebe, nesse ponto a gente tem instalação totalmente na mão do usuário e atualização completamente na mão do usuário, inclusive avisando ele quando tem versão nova, ele escolhe quando ele quer atualizar ou não, tudo isso bonitinho, certo? Só falta um terceiro ponto que a gente fecha, que é remoção, certo? Eu quero que o cara consiga desinstalar. Então o cara fala, não quero mais aplicação, que eu quero liberar espaço na minha máquina, quero desinstalar isso daí. Como é que eu faço isso? Lembra como é que funciona a desinstalação por padrão? Ele só desinstala se o desenvolvedor apagar o manifesto no servidor, certo? Pô, mas imagina isso, se eu apagar o manifesto vai desinstalar todo mundo, né? Eu não quero desinstalar todo mundo, eu quero desinstalar daquele usuário. Alguma luz aí ou não? Eu posso usar aquele meu cookie maroto, certo? Aquele meu cookie maroto. E se aquele meu cookie além de ter dois valores, quero instalar, não quero instalar, tivesse um terceiro valor, quero apagar tudo. Aí eu verifico e eu mando um 404. Já era, fácil, né? Agora que você já virou o código, é dois minutos, ó. Dá uma olhada. Então eu fui lá no meu PHP, coloquei mais um else if, se o meu cookie tiver o valor de remove, eu mando 404. Só para aquele usuário. Claro, não é que eu apaguei o arquivo, eu estou mandando para ele 404. Aí ele apaga daquele cara, certo? Legal? Aí de novo, o botão de desinstalar vai ser um botão super simples, que uma coisa que ele faz é seta o cookie com o valor remove, certo? Acabou. Tranquilo? Faço isso? Olha que legal. Aí aqui eu só coloquei a versão completa do meu PHP para dar mais algumas ideias para vocês, ó. Primeiro o seguinte, lembra que eu falei que tinha um problema de mandar o mime type correto do manifesto? Para evitar problemas, eu já coloquei inclusive aqui, ó. Quando eu mandar o manifesto para ele, eu já vou colocar o content type certo, que era o primeiro bug que eu mostrei lá no começo, lembra? Já mando ali. Outro detalhe, lembra que eu falei que o manifesto não pode ser cacheado de jeito nenhum? Porque o manifesto tem que baixar o tempo inteiro, senão eu não consigo atualizar nunca mais. Então eu já coloquei um expires de timestamp zero ali no topo. Assim ele não vai cachear nunca aquele arquivo, ok? E para quem manja aí de HTTP, servidor, essas configurações e tal, tem um detalhe importante que é o seguinte, se a sua URL devolve coisas diferentes baseadas no tipo de requisição do usuário, você obrigatoriamente precisa para evitar um milhão de problemas, colocar aquele header vary, aquela primeira linha que eu coloquei lá em cima. Aquilo você está falando o seguinte, olha, a resposta que eu dou para o usuário varia de acordo com o cookie, no caso, ok? Por exemplo, tem gente que usa vary user agent, que é quando varia de acordo com o browser do usuário. Tem gente que faz um site mobile ou um site desktop, por exemplo. E aí o cara quer variar, enfim, é só colocar aquilo ali, certo? Então eu estou falando para ele, de acordo com o valor do cookie, eu mando uma versão diferente, só isso. E acabou, isso aqui é versão final, minha aplicação vai funcionar bonitinha. Tem um ponto ruim que é, não funciona sem ter alguma coisa no servidor. É impossível você fazer hoje uma aplicação séria com offline HTML5, puramente client-side, infelizmente. Porque você exige esse tipo de interação com o servidor. Ou gambiarra, sei lá, como você preferir. mas não dá para fazer só client-side. Se for só client-side, o cara instala automático, aquela coisa toda, certo? Mas é isso daí, certo? A ideia é, depois que a gente sabe as limitações, sabe os truquezinhos, as malandragens, fica 20 meses mais fácil de contornar essas coisas, certo? Você vai precisar então, dessa tecnologia no servidor, seja PHP, Java, Python, seja lá o que você for usar, para controlar esse processo de instalação. Vai ter que conhecer esses bugzinhos, vai ter que conhecer esses detalhes no browser, certo? Mas eu queria aproveitar só para dar umas últimas dicas finais, se você for entrar nesse ramo aí de aplicações offline. Primeiro, uma dica que vai te salvar dias e não meses. O browser que é 45 mil vezes mais fácil de desenvolver offline é o Chrome. Vai por mim, porque no Chrome você vê, o Chrome ele te loga todos os eventos de offline, então você vê exatamente o problema que está acontecendo. e é muito fácil você apagar o cache no Chrome. Nos outros browsers tem um problema sério que é assim, primeiro, que as coisas dão erro e você não vê de jeito nenhum e aí você precisa ficar caçando erro, aí bota um erro, tenta descobrir, é um inferno e apagar é um problema. Porque aliás, vai aí uma outra dica também, tome muito, mas muito, muito cuidado com o que você faz com offline, porque qualquer cagadinha que você fizer aí, o negócio vai ficar instalado na máquina do usuário para todo sempre e você não tem como tirar aquilo de lá, certo? A não ser que você apague tudo do servidor, o manifesto, aquela coisa toda. Então o cara vai ficar com a versão antiga ali, então tome muito cuidado com isso daí. Ah, Sérgio, não dá para limpar o cache, o usuário? Primeiro que você não vai virar para o usuário e falar limpe o cache, isso é coisa que a gente falava em 1990, por favor, limpe seus cookies antes de acessar. A gente não fala mais isso. Segundo, o usuário limpar o cache, sabe aquela ação de limpar cache padrão no navegador? Não limpe esse cara, ok? Dá para limpar esses caras? Sim, mas, tipo, por exemplo, no Chrome, você tem que entrar num chrome dois pontos barra barra app cache internals que abre uma página tosquíssima, cheia de bytes e não sei o que, para tudo que é lado, que o cara consegue remover, porque é uma página feita para o desenvolvedor, não para o usuário. É para a gente poder debugar o application cache. Pelo debugger do application cache você apaga, agora como usuário você não apaga nunca, jamais, ok? Então, tipo, se você fez uma cagada, já era, então tome muito cuidado com isso, o application cache ele é poderoso, mas, todo mundo que já brincou com cache, não sei, mesmo com outros tipos de cache, tem que tomar muito cuidado com o que você coloca no cache, porque se você perde o controle do cache, você vai ficar com o dado desatualizado para sempre, coisas do tipo, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aí, como eu falei, no Chrome eu acho mais fácil de desenvolver, é a dica que eu dou aí, ele dá todos os logzinhos bonitinhos, ele dá tudo mais redondinho para fazer isso, e existem algumas coisas para você pensar também, repara, o application cache, ele é muito fácil para você cachear uma aplicação offline quando você sabe o tamanho da sua aplicação e o que é a sua aplicação. Ele é muito ruim quando você quer fazer uma coisa meio dinâmica, quer ver? Exemplo, vamos supor que você tenha Wikipedia, obviamente você não vai cachear a Wikipedia inteira, então você quer fazer um negócio bem malandro que o cara pode escolher quais artigos ele quer cachear, para poder ler mais tarde, certo? Como é que você faz isso com o application cache? Pô, tem um trabalho do inferno, trabalho do inferno, por quê? Porque você precisa escrever o seu cache com as URLs que você quer cachear, e como é que o seu URL se o cara vai dizer na hora qual que ele quer, certo? Você pode gerar o cache dinamicamente no servidor, o que vai dar mais trabalho, ou uma solução que o pessoal faz geralmente, que é muito mais comum, é que você faça no offline aqui só a parte estática da aplicação, e toda essa parte dinâmica que o cara vai escolher o que ele quer e tudo mais, você usa alguma outra parte de storage do HTML5, quem já usou lá local storage, web SQL, index.db, qualquer um desses caras que é um cache, entre aspas, um cache, um storage, onde você controla, olha, quero inserir essa página, não quero, quero remover, porque repara, o application cache você não pode chegar e falar programaticamente, olha, coloca essa página aqui, tira essa, você não faz isso, o que tiver escrito no seu manifesto, é o que está lá, para sempre, acabou, certo? Então você vai acabar fazendo uma solução meio mista, envolvendo outras soluções de storage do HTML5, caso a sua página seja mais dinâmica, o assunto é mais dinâmico. Se for em uma aplicação meio estática, tipo, olha, eu já sei o que tem na aplicação, não muda muita coisa, aí você declara tudo ali no manifesto, acabou, certo? Entenderam a ideia? Tranquilo? Pessoal, depois lá no blog, eu coloquei os slides, aí cada slide tem um monte de link para saber mais de cada um dos assuntos e tem uma explicaçãozinha mínima baseada aí na palestra, só para você depois em casa lembrar, quem for implementar essas coisas. Mas lembra, não é um bicho de sete cabeças, só saiba que quando você entrar no offline, você está entrando aí no negócio que também não é trivial, beleza? A URL lá do blogzinho é sergiolopes.org, você entra ali logo na home, já tem link palestras e já era. E é claro, é meu Twitter de novo. Valeu. Aplausos.